Poucas são as filósofas que existem ao longo da história da filosofia. Se nós pensarmos o período antigo, medieval e até mesmo moderno, bom, pouquíssimas aparecem. No período contemporâneo, um pouco mais. Mas no período antigo, há filósofos, assim como nos demais períodos, e no período antigo, há uma filósofa que é muito importante, chamada Hipátia de Alexandria. E ela vive justamente essa transição do antigo para o medieval. Ela vive no final do século IV e início do século V. E é sobre Hipátia que falaremos nesse vídeo. Eu vou destacar aqui, inicialmente, algumas características gerais do pensamento dela, as preocupações dela, e depois destaco três teses presentes em suas obras, que nós temos pouquíssimo acesso a elas, se perderam, mas temos alguns excertos que foram e que ficaram, enfim, então, sobre esses excertos que nós falaremos. Eu começo, então, destacando características gerais de Hipátia de Alexandria e a sua importância para a filosofia. Hipátia foi uma filósofa matemática, astrônoma, no final do século IV e início do V. Portanto, era uma pensadora completa, uma pensadora que se preocupava muito com as questões científicas da época, matemática, astronomia, e ela também discutia muito filosofia, e é, sim, considerada uma grande filósofa desse período. Ela é considerada uma das primeiras mulheres a fazer contribuições significativas, tanto para a filosofia como para a ciência. Embora muitos dos seus trabalhos tenham sido perdidos ao longo dos séculos, podemos identificar algumas ideias filosóficas importantes dela, algumas que permaneceram a partir de seus discípulos, de algumas cartas, e uma delas é justamente o neoplatonismo. O neoplatonismo está presente, então, no pensamento de Hipátia de Alexandria. Ela é uma neoplatônica, portanto. Ela ensinou e desenvolveu conceitos neoplatônicos, como, por exemplo, a hierarquia dos seres, a busca pela unidade com o Uno, sendo o Uno a fonte de toda a realidade, etc. Então, algumas teses do Platão, que foram passadas via o neoplatonismo, e aqui nós temos um Plutino, por exemplo, mas temos também uma Hipátia, que retoma o debate platônico no período e desenvolve as ideias via um neoplatonismo. Outro ponto importante, e uma área que ela atua, é justamente a filosofia moral. Ela enfatizou a importância da virtude e da sabedoria na vida humana. Ela se concentrou em como viver uma vida virtuosa e alcançar a excelência moral. Como viver uma vida virtuosa e a questão da excelência moral era um debate central da ética antiga. É um debate central em Platão, em Aristóteles, é um debate central nos estoicos, em várias escolas da era helenística, como no estoicismo, por exemplo, e no neoplatonismo da mesma forma, em Hipátia da mesma forma. Então, uma das preocupações centrais de sua ética é sobre a vida boa, a vida virtuosa, sobre virtude, portanto, e sobre excelência, excelência moral, no sentido grego, no sentido aristotélico do termo. Ela também se preocupa muito com a educação e com o ensino. Então, aqui, essa questão pedagógica da educação está muito presente no pensamento e na atuação de Hipátia. Hipátia era conhecida por sua atuação como professora e palestrante. Ela valorizava a educação e a busca pelo conhecimento como meios de aprimorar a mente e o caráter. Então, muitas lições de Hipátia são lições importantíssimas ainda hoje. Novamente, para ela, a educação e a busca pelo conhecimento eram formas de aprimorar a mente, a mente, a questão do conhecimento, e o caráter, a questão da ética. Então, nós podemos aprimorar o nosso comportamento e a nossa mente a partir da educação, a partir da busca pelo conhecimento. Sua abordagem ao ensino enfatizou a importância do pensamento crítico e da reflexão. E a base da filosofia está justamente nisso, pensamento crítico e reflexão. Daí sua filosofia, daí sua forma de filosofar. Daí, a maneira como ela colocava a filosofia em prática era de fato uma filósofa, porque ela estava desenvolvendo constantemente o pensamento crítico. Para ela, nada poderia ser aceito como um dogma, a partir, por exemplo, imposto por uma religião. Mas tudo tinha que passar pelo crivo da crítica e da reflexão. Esse é o papel do filósofo, da filósofa. Sincretismo, mais um elemento central do pensamento dela. E Patti estava envolvida em um contexto cultural diversificado, onde diferentes tradições religiosas e filosóficas se cruzavam. Ela trabalhou na síntese de ideias provenientes de várias tradições, promovendo um diálogo interdisciplinar e intercultural. Mais um elemento da época dela, do contexto que ela viveu e da importância dela para esse contexto. Essa defesa do sincretismo que ela desenvolve. E por fim, eu destaco também outro elemento aqui, um termo mais contemporâneo, esse, mas que eu vejo na vida dela, que é a questão do empoderamento feminino. E Patti é frequentemente citada como um exemplo de uma mulher que desafiou as limitações sociais e se destacou em um campo dominado por homens. Eu diria, inclusive, que Ipatti é o grande nome das mulheres na antiguidade, tanto na filosofia como na ciência. E por muitos e muitos séculos, de fato somente a partir do XIX ou especificamente no XX, é que as mulheres começam a ter esse espaço. E Ipatti lutava justamente por esse espaço. Sua vida e trabalho podem ter contribuído para inspirar outras mulheres a buscar o conhecimento e a excelência intelectual. Então, aqui temos algumas características gerais de Ipatti. E agora eu passo, então, a três teses que estão presentes no pensamento dela. A primeira tese é a seguinte. Diz ela, compreender as coisas que nos rodeiam é a melhor forma para compreender o que está mais além. O que significa isso? Esse pensamento com base naturalista nos convida a observar a natureza e observar o que é imanente para assim compreender o que está além, o metafísico. Então, nós primeiro precisamos entender o imanente para depois entender o transcendente. Primeiro nós temos que ter essa base naturalista para observar a natureza, para depois observar o metafísico. Esse processo, presente inclusive nessa via neoplatônica dela, está presente no pensamento dela como um todo. Era isso que ela defendia. Compreender as coisas que nos rodeiam para depois compreender o que está mais além. Não buscar a compreensão apenas daquilo que está além. Ou primeiro ir para o além. Mas primeiro ir para aquilo que nos rodeia. Depois de entendermos este mundo, aí nós podemos falar do metafísico. Segunda tese. Todas as religiões dogmáticas são falaciosas. Essa tese é muito poderosa, de uma coragem surpreendente. E de fato, isso que ela defendia, e ela sofre com isso, o que acontece com ela, tem também o fim dela, a morte dela ocorre também muito por suas ideias. E uma das ideias fortíssimas dela é justamente essa. Todas as religiões dogmáticas são falaciosas. E não devem ser aceitas por uma questão de autorrespeito. Explicando esta tese 2. Aqui temos uma ética não apenas do respeito aos outros, mas também do autorrespeito. Por quê? Porque eu não vou aceitar algo simplesmente porque foi ditado por alguém. Eu vou aceitar porque passou pelo crivo da crítica, da reflexão. E isso é autorrespeito. Não devemos aceitar falácias. As religiões que não permitem que possamos conversar sobre questões religiosas, e são assim autoritárias, não devem ser aceitas por uma questão de honestidade intelectual. Não devemos aceitar dogma algum. E ter honestidade intelectual é justamente não aceitar dogmas, mas criticar, refletir sobre, e somente aceitar depois de todo um processo reflexivo. Isso é honestidade intelectual. Então ela defendia uma crítica ao dogmatismo e uma defesa de uma honestidade intelectual. Daí a reflexão, daí a crítica, daí a filosofia. Então Empathia se preocupava muito com questões científicas, matemática e astronomia, mas a forma como ela tratava o conhecimento, o conhecimento científico, era filosófico. Ela era uma filósofa. Porque era assim que ela vivia. E era assim que ela buscava o conhecimento. Via esse meio que é filosófico. Terceira e última tese. Reserve o seu direito a pensar, pois mesmo errado é melhor do que não pensar. Então, comentando a terceira tese. Aqui temos uma forma de iluminismo já, pois devemos sempre pensar por conta própria. Aqui temos o sapereal de kantiano, ouse saber. Mesmo errando, pois isso é melhor do que seguir de forma cega doutrinas dogmáticas ou viver na ignorância por não pensar. Ou seja, ela está nos convidando aqui a sermos filósofos e filósofas. Esse é o grande convite de Hipátia de Alexandria. Sejamos filósofos e filósofas. Pessoal, quem chegou até aqui eu peço para comentarem hashtag Hipátia de Alexandria aqui nos comentários. Curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. E aí Amém.